A Nova Zelândia é um país insular composto por duas massas de terras principais, a Ilha Norte e a Ilha Sul, separadas pelo Estreito de Cook e outras 700 ilhas menores. Esse país está localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, a cerca de 2 mil quilômetros da Austrália. Com uma área aproximada de 268.021 quilômetros quadrados, a Nova Zelândia é o sexto maior país insular em área e o 75º maior país do mundo. E com uma população de aproximadamente 5.150.000 habitantes, a Nova Zelândia é o centésimo vigésimo primeiro país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco desse isolado país da Oceania que atualmente está entre os melhores países do mundo para se viver. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A história da Nova Zelândia é bem recente se comparada a outros países do mundo. Os primeiros humanos a chegarem no arquipélago da atual Nova Zelândia foram os polinésios, que de acordo com a datação por radiocarbono, evidências de desmatamento e variabilidade do DNA mitocondrial dentro das populações indígenas sugerem que esses habitantes começaram a povoar essa região entre os anos 1250 a 1300. Dessa forma, a Nova Zelândia, chamada pelos primeiros nativos de Altearoa, se tornou a última grande porção de terra a ser povoada pelos humanos. Ao longo dos séculos, esses colonos polinésios se desenvolveram dando origem a uma cultura que passou a ser conhecida como Maori. Essa população começou a formar diferentes tribos chamadas de Iui e subtribos chamadas de Rapu, que às vezes cooperavam e às vezes competiam e lutavam entre si. Em algum momento, um grupo maori migrou para as atuais ilhas Chatan e por volta de 1500 desenvolveram uma cultura diferente que ficou conhecida como Moriore. Em 1642, o explorador holandês Abel Tasman se torna o primeiro europeu a descobrir as ilhas quando avistou a costa de Westland em dezembro desse ano. Ao tentar desembarcar na ilha, ocorreu um encontro hostil entre a tripulação de Abel Tasman e uma tribo Maori iwi. Nesse conflito, quatro membros da tripulação de Tasman morreram e um foi gravemente ferido. No ano seguinte, Abel Tasman mapeou a costa oeste da Ilha do Norte e voltou para a capital das Índias Orientais Holandesas, em Jakarta. Mais tarde, os cartógrafos holandeses deram ao arquipélago o nome de Nova Zelândia. Os europeus não voltaram para Nova Zelândia até 1769. Nesse ano, o explorador britânico James Cook chega no arquipélago e mapeia praticamente todo o litoral. Depois disso, vários navios baleeiros, caçadores de focas e mercantes europeus e norte-americanos visitaram a região. Eles trocavam ferramentas de metal, armas e outros bens por madeira, artefatos Maori, comida e água. Nesse momento, foram introduzidos a batata e o mosquete na cultura Maori, transformando a agricultura e as guerras desse povo. A batata forneceu um excedente confiável de alimento e permitiu campanhas militares mais longas. Então, em 1801, tem início a Guerra dos Mosquetes entre tribos maores que durou até 1840 e matou cerca de 30 a 40 mil pessoas. Em 1814, o sacerdote inglês Samuel Marsden funda uma estação missionária na Nova Zelândia e missionários cristãos começam a se estabelecer na região. Eles eventualmente converteram a maior parte da população Maori. No ano seguinte, é estabelecido o primeiro assentamento europeu na Baía de Ranguhoa. Em 1820, o linguista Samuel Lee trabalhou com o chefe Maori Hong Rika para transcrever a língua Maori na forma escrita. Em 1825, é fundada a Companhia da Nova Zelândia, uma empresa focada na colonização sistemática da Nova Zelândia, liderada pelo rico John George Lampton. Só que nesse período, muitas doenças também foram introduzidas na região e a população Maori foi reduzida para cerca de 40% do que havia antes desses contatos. Em 1832, o governo britânico nomeou o James Busby como residente britânico na Nova Zelândia com o dever de proteger o comércio britânico, negociar com os maores e apreender fugitivos. Em 1835, os maores e o Lee, através de um navio europeu sequestrado, conseguiram chegar nas Ilhas Chatan, dando início a conflitos com os Moriore que habitavam essas ilhas e levando ao que ficou conhecido como Genocídio Moriore. Ainda em 1835, o aventureiro francês Charles de Thierry tentou estabelecer seu próprio estado soberano no norte da Ilha do Norte da Nova Zelândia, mas a ideia foi rejeitada pelos chefes Tamatio Wakaneni e Herueira Mairi Patuoni. Então, nesse mesmo ano, é fundada uma confederação de tribos maores chamada de Tribos Unidas da Nova Zelândia, sediada na Ilha do Norte, que enviaram uma declaração de independência ao rei William IV do Reino Unido e pediram proteção. Em 1839, a Companhia da Nova Zelândia anunciou seus planos de comprar grandes porções de terras e estabelecer colônias na Nova Zelândia e os crescentes interesses dos comerciantes de Sydney e Londres levaram o governo britânico a tomar medidas mais fortes. Então, ainda nesse ano, o capitão William Robson é enviado pelo governo britânico para persuadir os maores a ceder a soberania das terras para a coroa britânica e, já em 6 de fevereiro de 1840, é assinado entre Robson e 40 chefes maores o Tratado de Waitang. Os britânicos levaram cópias desse tratado ao redor das ilhas da Nova Zelândia para que outros chefes assinassem e, no final, mais de 500 chefes assinaram o acordo. Dessa forma, a Nova Zelândia passa a fazer parte da província australiana da Nova Gales do Sul, tendo a cidade de Okiato como a primeira capital. Mas já no ano seguinte, a Nova Zelândia se separa da Nova Gales do Sul e se torna a colônia da Nova Zelândia, uma colônia separada da coroa britânica, tendo como primeiro governante o próprio William Robson, e a capital é transferida de Okiato para Auckland. Só que a brutal política expansionista britânica e as disputas entre os colonos recém-chegados com os maores deram início a conflitos armados já em 1843, principalmente na Ilha do Norte, e em 1845 tiveram início as Guerras Anglo-Maores, também chamadas de Guerras da Nova Zelândia. Em 1852, por causa do crescente aumento do número de colonos britânicos, os neozelandeses passaram a pedir que se autogovernassem, então o Parlamento Britânico aprovou o Ato Constitucional da Nova Zelândia de 1852, estabelecendo o Parlamento da Nova Zelândia. E em 1856, a colônia da Nova Zelândia se tornou efetivamente autônoma e passou a assumir a responsabilidade por todos os assuntos internos. Em 1861, é descoberto o ouro na região de Otago. Em 1862, como resultado da invasão maori às Ilhas Chatan, os moriores já estavam praticamente extintos, restando apenas 101 sobreviventes. Com a descoberta de ouro no país, a população da Nova Zelândia, que era de aproximadamente 71 mil habitantes em 1859 dobrou de tamanho e, em 1863, já era de 164 mil pessoas. Em 1865, é descoberto ouro também na região de Westland. Com a preocupação de que a Ilha do Sul pudesse se tornar uma colônia separada, viu-se a necessidade de transferir a capital da colônia para um local mais central, próximo ao Estreito de Cook. Então, também em 1865, a capital da colônia da Nova Zelândia é transferida de Auckland para Wellington. Em 1866, a produção de ouro atingiu seu auge e, a partir desse momento, a economia caiu e o país entrou em uma longa depressão. Em 1872, as guerras da Nova Zelândia chegam ao fim e, após esses conflitos, grandes quantidades de terras maores foram confiscadas pelo governo britânico para atender às demandas dos colonos. A partir de 1870, na tentativa de acabar com a crise, o premier Julius Vogel lançou um ambicioso plano de obras públicas e investimento em infraestrutura. Novas ferrovias, estradas e linhas de telégrafo foram construídas e o número de imigrantes aumentou e a população do país passou de 248 mil pessoas em 1870 para 399 mil pessoas em 1876. Já em 1881, a população de colonos britânicos já havia chegado a 500 mil pessoas. Em 1891, é fundado o Partido Liberal, o primeiro partido político organizado. Já no seu primeiro governo, o Partido Liberal, liderado por Richard Seddon, aprovou o muitas medidas sociais e econômicas importantes. Em 1893, a Nova Zelândia se tornou a primeira nação do mundo a conceder a todas as mulheres o direito de votar. Também foi garantido pelos liberais o salário mínimo, outra novidade para o mundo. Em 1907, a pedido do parlamento, o rei Eduard VII proclamou a Nova Zelândia como um domínio dentro do Império Britânico, dando à Nova Zelândia permissão de se autogovernar, o que na prática já vinha acontecendo desde a década de 1850. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial e por fazer parte do Império Britânico, a Nova Zelândia entra na guerra. Já no início do conflito, os neozelandeses tomam a Samoa Ocidental da Alemanha, que passa a ser administrada pela Nova Zelândia. Em 1916, é fundado o Partido Trabalhista da Nova Zelândia a partir de um movimento trabalhista pacifista que era contra a guerra e alegava que os ricos estavam se beneficiando às custas dos trabalhadores. Durante a guerra, cerca de 120 mil neozelandeses se alistaram na Força Expedicionária da Nova Zelândia, aproximadamente 100 mil serviram no exterior e 18 mil morreram. Em 1929, acontece a Grande Depressão e a Nova Zelândia sofreu muito com a crise, e em 1932, o desemprego no país atingiu seu pico, tendo os piores índices na Ilha do Norte. Em 1933, morre o último moriore puro conhecido. Em 1935, é eleito o primeiro governo trabalhista da Nova Zelândia, sob a liderança do primeiro ministro Michel Savage, e nesse momento, as condições econômicas do país já haviam melhorado um pouco. Esse governo começou a implementar uma série de reformas significativas, incluindo uma reorganização no sistema de bem-estar social, a criação de um esquema de habitação estatal, e o governo prometeu uma política de apoio aos indivíduos com o eslogan do berço ao túmulo. Em 1936, é fundado o Partido Nacional da Nova Zelândia, que ao lado do Partido Trabalhista, passaram a dominar a política do país. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e a Nova Zelândia contribui inicialmente com 120 mil soldados aproximadamente, que lutaram principalmente no norte da África, na Grécia e na Itália. Em 1942, o contingente neozelandês na guerra já tinha chegado a 157 mil soldados, que lutaram também na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. Como resultado da guerra, o país perdeu aproximadamente 10.100 soldados. Em 1947, é assinado pela Nova Zelândia o Estatuto de Westminster. Com isso, o parlamento britânico passou a não poder mais legislar para a Nova Zelândia sem o consentimento do país. Dessa forma, a Nova Zelândia passa a ser uma nação independente, apenas mantendo o monarca britânico como chefe de estado. Em 1949, o Partido Nacional é eleito, dando início ao primeiro governo nacional da Nova Zelândia e tendo Sidney Holland como primeiro-ministro. A partir desse momento, a Nova Zelândia passou a experimentar um período de prosperidade e os maores começaram a deixar a sua vida rural e se mudar para as cidades em busca de trabalho. A urbanização cresceu rapidamente e, no final da década de 1940, a Nova Zelândia era considerado o terceiro país mais urbanizado do mundo. Medidas modernas de saúde pública foram tomadas, o que acabou elevando a expectativa de vida dos maores que era de 49 anos em 1926 para 60 anos em 1961. Em 1962, a Samoa Ocidental conquista a independência da Nova Zelândia. A economia da Nova Zelândia começou a sofrer após a crise energética global de 1973. Mesmo assim, o primeiro-ministro Robert Muldoon tentou manter o estado de bem-estar do berço ao túmulo e foi muito criticado pelos que acreditavam que isso levaria o país à falência. Então, nas eleições de 1984, os trabalhistas prometeram acalmar as tensões sem fazer promessas ilusórias e venceram as eleições de forma esmagadora, dando início ao quarto governo trabalhista, tendo David Lang como primeiro-ministro. A Nova Zelândia iniciou uma reforma econômica radical, liderada pelo ministro das Finanças Roger Douglas, que transformaria a economia do país. Em 1990, os eleitores descontentes com a velocidade das reformas elegem um governo nacional liderado por Jim Bolger. No entanto, esse novo governo continuou as reformas econômicas do governo trabalhista anterior. Ainda nesse ano, é estabelecido um programa de livre comércio com a Austrália, implementado pelo governo de Muldoon e que atingiu seu objetivo com cinco anos de antecedência. Até 1993, a Nova Zelândia passou de um país que era considerado a democracia capitalista mais protegida, regulada e dominada pelo estado, para o país mais aberto, competitivo e de livre mercado. Em 1999, é eleito o quinto governo trabalhista, liderado dessa vez por Ellen Clark. A partir desse momento, o turismo internacional se tornou um dos principais contribuintes da economia da Nova Zelândia. No poder até 2008, Ellen Clark manteve a maioria das reformas econômicas dos governos anteriores e até reagiu muito mais contra a intervenção do governo na economia do que os governos passados. Em 2008, John Key, do Partido Nacional, vence as eleições e se torna o primeiro-ministro, dando início ao quinto governo nacional e, nesse momento, tem início a uma recessão no país. Em 2011, ocorre um terremoto em Christchurch, a terceira maior área urbana do país, e isso acabou impactando muito a economia da Nova Zelândia. Em 2017, é formado pelos trabalhistas um governo de coalizão sob a liderança da primeira ministra Jacinda Ardern, que dá início ao sexto governo trabalhista. Em 2020, a Nova Zelândia é seriamente afetada pela pandemia de covid-19, mas os resultados do país no combate à pandemia foi elogiado por todo o mundo. A Nova Zelândia é considerada um dos estados mais estáveis e mais bem governados do mundo. Atualmente, a Nova Zelândia é um país desenvolvido, ocupando uma posição de destaque nas comparações internacionais de desempenho nacional, como qualidade de vida, educação, proteção das liberdades civis, transparência governamental e liberdade econômica. Hoje em dia, a Nova Zelândia é considerada o décimo país com a melhor qualidade de vida do mundo. O país possui um IDH de 0,937, o que é considerado muito alto, ocupando a décima terceira posição do ranking mundial. E essa é a história da Nova Zelândia, esse belíssimo país da Oceania. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.